4 horas e 41 minutos, vamos voltar ao vivo à sede da Polícia Federal, onde já estão presos os deputados Jorge Pisciani, Edson Albertacci e Paulo Melo. Vamos falar com André Luiz Azevedo. André. Bem, o último a chegar foi exatamente o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorge Pisciani, que ele chegou aqui exatamente às quatro e meia da tarde. Ele veio no carro do advogado dele, Nélio Machado, um Porsche Cayenne, entrou direto aqui na sede da Polícia Federal, o que não é um procedimento usual, ele não passou pela vistoria logo na entrada, entrou direto e foi para os fundos aqui da sede da Polícia Federal. E nesse momento, então, o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, os deputados Paulo Melo e Edson Albertacci estão no segundo andar aqui do prédio da Polícia Federal, falando com o delegado que preside o inquérito da Operação Cadeia Velha. Deve ser um procedimento rápido, já que segundo assessores não haverá depoimento, mas apenas uma formalidade da prisão. Daqui, então, eles vão ser levados para o Instituto Médico Legal, para os exames de rotina e de lá vão seguir, então, para a cadeia de Benfica, onde estão os presos com nível superior da Operação Cadeia Velha e também da Operação Lava Jato. Então, nesse momento, os três deputados do PMDB já estão aqui presos na sede da Polícia Federal e devem ser levados ainda hoje, logo mais, para a prisão de Benfica. Voltamos com você, Ana Luíza. Obrigada, André. A qualquer momento, nós podemos voltar com outras informações para você. A cobertura completa no RJTV, segunda edição. Apoio da Operação Cadeia Velha